Aí sim hein, pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, o Valeu Oliveira inclusive falava, a gente vinha aqui na nossa limusine blindada, e o Valeu Oliveira falava, olha, um sol pra cada um e mais meia dúzia de reserva, né Ale? É, mas a estrada ali aqui embaixo também tá bem quente, mas o clima, de modo geral, nesse sábado, é gostoso. Vem o bambu, gol! Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele! O cruzamento! Bola pra linha de lado. Levantamento! Vem o bambu, no primeiro tempo! Apeito árbitro agora, agora! Vamos! Pros 45 minutos decisivos! Se pegasse na veia, ia ser um golaço! Pois é! Não há tempo pra mais nada, levanta os braços, o atrofim!